Quando eu cantar amor, quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Se não houver segredo, eu não terei mais medo De te deixar saber que eu sou um garoto Um garoto só, que pensou que cresceu, mas Não mais que um garoto é, bem lá no fundo Não há como negar, todo garoto quer Acorde uma mulher pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando e me esquecer do tempo Quero perder a sensatez E me entregar sonhando pra este sentimento Que você vai saber de vez Que eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu, mas Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher pra dormir e sonhar Faz tempo que eu te espero Do seu carinho eu quero Vem sorrindo só pra mim Eu canto e falo sério Do meu amor sincero Pra que fazer mistérios se eu sou assim Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu, mas Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não mais que um garoto Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher pra dormir e sonhar Eu sou um garoto Um garoto só Um garoto só Que pensou que cresceu, mas Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher pra dormir e sonhar Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir carbonica Um garoto só